Ana Fátima, aproveitando que o Miquéis foi viajar, eu arrumei suas coisas e eu não quero a senhora mais em casa. Enquanto as suas roupas, a senhora não vai levar porque fui eu que comprei. Menora, por que você tá fazendo isso comigo? Meu filho viajou, deixou eu aqui, você sabe muito bem que eu não tenho pra onde ir. Como é que você me tira de casa desse jeito? Não tem pra onde ir? E o que eu tenho a ver com a sua vida? Deus deu uma vida pra cada um cuidar dela. Eu mal tô conseguindo cuidar da minha e agora eu vou ter que cuidar da sua. E quando o Miquéis voltar de viagem, se você falar alguma coisa pra ele, eu juro que eu acabo com a sua vida. Agora some da minha casa, vai, anda. Vai pra casa das suas filhas, vai pra lá, esquece que a gente existe. Oi, dona Fátima, tudo bem com a senhora? Mas pra onde a senhora tá indo com essa bolsa? Fih, eu nem sei pra onde que eu tô indo. A Charlene me mandou embora de casa. Que? Mas como assim, dona Fátima? Meu filho viajou e ela disse que não quer ir lá mais, aí ela me mandou embora. Não acredito que a Charlene fez isso com a senhora. Mas o Miquéis tinha falado pra mim que a senhora ia passar uns dias lá com eles. Ai, não tô acreditando. Pois é, minha filha. Depois que o Miquéis largou de você e foi morado com aquela mulher, a minha vida virou só sofrimento. Pode ficar tranquila, dona Fátima. Isso não vai ficar assim, tá? Eu vou ligar pra ele agora. Oi, Miquéis. Tudo bem, sim. Você ainda tá no aeroporto? Não, porque aconteceu um negócio aqui com a sua mãe, que a sua mulher fez. Eu gostaria que você viesse embora logo pra você resolver. Não, não. É sério. É muito sério. Tá? Eu vou te esperar na sua casa, então. Não, sua mãe tá comigo. Pode ficar tranquila. Tá bom, então. Tchau. Bom, minha filha, mas não vai lá pra casa dela. Ela já me tocou de lá. Não vai querer deixar eu entrar. Ah, não, dona Fátima. Pode ficar tranquila. Quero ver se ela vai ter coragem de não deixar a senhora entrar lá. Vamos. Eu vou levar a senhora e vou entrar com a senhora. Oxe, o que será? O que a senhora tá fazendo aqui? Eu já não falei pra senhora sumir da porta da minha casa? Mais nada. Bom, dona Fátima, entra. Sai da frente. Entra. Oxe, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Como que você tem coragem de colocar a dona Fátima pra morar na rua? Coloquei mesmo. E o que que você tem a ver com isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que é essa gritarinha? O que que tá acontecendo, Miqués? Acontece que essa mulherzinha que você arrumou colocou a sua mãe na rua. Eu encontrei ela ali com essa bolsa cheia de roupa virando, sem saber pra onde ir. Como assim, Charlene? Isso que a Ana tá falando é verdade? Você vai acreditar nessa asinha, Miqués? Eu mandei sua mãe pra casa das suas irmãs. Eu não coloquei ela na rua. Como assim, Charlene? Você mandou minha mãe pra minha irmã? Por que você fez isso? Eu falei pra você que ela ia ficar uns dias aqui em casa? Também não sei, meu filho. Por que que ela fez isso? Ela não deixou nem eu levar as roupas que disse que foi ela que deu. Só me entregou essa bolsa aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Como que você deixa acontecer, Miqués? Faz dias que a dona Fátima tá reclamando que tá vivendo um inferno com essa mulher aí. E você não faz nada? Você nunca percebeu nada? Por que que você tá se envolvendo? Você tá com recalque porque ele te largou pra ficar comigo. É isso sim. Cala sua boca, Charlene. Então é verdade o que a Ana tá me falando? Ô, Ana, eu não tava sabendo disso não, pô. Que ela tava sendo maltratada pela Charlene. O que que tá acontecendo? Se faz tempo que isso tá acontecendo, mãe, por que que a senhora não me falou? Eu tenho que ficar sabendo pela boca dos outros, pela boca da Ana, se ela não te encontra na rua. Ah, meu filho, eu não falei porque eu não queria atrapalhar seu casamento. Não queria atrapalhar o meu casamento, mas já atrapalhou desde o momento que a senhora entrou dentro da minha casa. Você quer saber de uma coisa, Charlene? Se minha mãe tá atrapalhando a sua vida, quem vai sair de dentro de casa é você, porque ela vai ficar. Ai, bem feito. Cala sua boca, estou no dentro da minha casa. Pode parar. Agora você tá querendo brigar dentro da minha casa. Quem vai sair é você e com a roupa do corpo, porque o resto que a gente deu foi eu. Miquel, não, não faz isso comigo. Some daqui. Não. Eu não quero saber de como eu fui. A culpa é dela. Cala sua boca. Some. Vai, insuportável. Pessoal, vocês viram aí? Meu marido ia viajar. Vocês acham que eu sou obrigada a ficar responsável por aquela velha nojenta? Eu não, coloquei ela pra fora de casa mesmo. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado faria a mesma coisa que eu. Então curte, comente e compartilha.